Enquete divulgada por Dana White exclui Poitain e Dubronx da luta mais aguardada do UFC 300. Destaques no UFC 300 e astros brasileiros no MMA, Alex Poitain e Charles Dubronx não figuram no topo na lista de luta mais aguardada do evento de 13 de abril, pelo menos em enquete divulgada por Dana White. Em suas redes sociais, o presidente do Ultimate compartilhou uma imagem e incentivou uma votação popular para definir qual é o confronto de maior expectativa do show. A disputa é vinculada ao site Kevin Yolidot com Dot Coma. O confronto entre Alex Poitain e Jamahal Hill aparece em segundo lugar em engajamento. Na sequência, surge Charles Dubronx contra Armand Saroukian. A liderança, no momento desta publicação, está com a disputa do cinturão BMF, somando 86.577 cliques. O combate escala Justin Gate, atual detentor do título simbólico, e Max Holloway. Inseridos na luta principal, Alex Poitain e Jamahal Hill têm 80.252. O confronto entre Charles Dubronx e Armand Saroukian está em terceiro, com 79.739 votos. Novo xodó do Ultimate, Diego Lopes comemora a ascensão meteórica dentro do UFC, um dos destaques do estrelado card do UFC 300. O peso pena Diego Lopes não escondeu o entusiasmo com a rápida ascensão conquistada na organização. Em seu Twitter, o lutador brasileiro lembrou que a sua estreia no Ultimate aconteceu há menos de um ano, e comemorou o fato de fazer parte de um evento histórico para a empresa. Abre aspas. Há 11 meses eu estreei no octógono do UFC. Faltam 10 dias para minha luta de número 4. UFC 300 e hoje anunciam que estarei no videogame do UFC. Sonhos tornam-se realidade. Sonhe, acredite, faça acontecer, escreveu Diego. Contratado pelo Ultimate em 2023, Diego estreou com derrota, porém com boa atuação para o ranqueado Moslar Evloev. Logo na sequência, o brasileiro emendou duas vitórias consecutivas, sobre Gavin Tucker e Pat Sabatini, ambas por finalização no primeiro round. Aos 29 anos, Lopes possui um cartel no MMA de 23 triunfos e 6 derrotas. Reviravolta ao fim de ciclo. Entenda por que Charles Dubronx pode ter a carreira decidida no UFC 300. Em um palco onde sonhos e lutas se entrelaçam, Charles Dubronx se prepara para o que pode ser o combate mais crucial de sua carreira. No octógono do UFC 300, marcado para o dia 13 de abril, o brasileiro enfrenta uma batalha que vai além do octógono. A luta por sua redenção e a chance de reescrever seu destino. O fantasma da derrota ainda paira sobre o ex-campeão peso leve. A perda do cinturão para Slam Makachev no UFC 280, por finalização no segundo round, deixou marcas profundas. A frustração e a incerteza sobre o futuro se instalaram e fazem com que, apesar da boa apresentação sobre Benil Dariush, ainda há dúvidas sobre a capacidade de Charles de se reerguer e retomar sua trajetória vitoriosa como campeão. Mas o brasileiro não se entrega facilmente. Conhecido por sua resiliência e determinação, Charles Dubronx busca em sua próxima luta a redenção e a oportunidade de provar que ainda é um dos melhores da divisão. O UFC 300 se apresenta como um divisor de águas. A chance de apagar a memória da derrota e trilhar um novo caminho em busca do topo. No entanto, o caminho para a glória não será fácil. A divisão peso leve do UFC está mais competitiva do que nunca. Novos talentos como Armand Saroukian e Matheus Gamhot surgem com força, enquanto nomes experientes como Justin Gaet e Dustin Poirier ainda sonham com o título. Os três primeiros citados, assim como Charles, também se apresentam na edição histórica. Para conquistar seu objetivo, Charles Dubronx precisa superar um oponente da nova geração, Armand Saroukian. E a pressão sobre o brasileiro é imensa. A expectativa do público e a necessidade de provar que merece mais do que os outros lutadores, para além da vitória, pesam em seus ombros. Mas ele demonstra confiança e afirma estar pronto para o desafio. O UFC 300 será um momento decisivo para o ex-campeão. A luta pode marcar o início de uma nova era de glória ou o fim de um sonho. O futuro do brasileiro está em suas mãos, e o octógono será o palco onde ele vai escrever seu destino. UFC em crise. Treinador de Volkov denuncia bastidores e indica futuro de Malhadinho. A luta de Alexander Volkov no octógono do UFC 302, marcada para 1º de junho, foi cancelada por Dana White e sofreu uma mudança inesperada de adversário. O brasileiro Jaiuton Malhadinho, que havia assinado o contrato para o combate, viu seus planos serem frustrados por uma decisão da organização. A reviravolta pegou de surpresa não apenas a equipe de Malhadinho, que busca um novo oponente, mas também o próprio Volkov. O técnico do russo Taras Kiyashko revelou novos detalhes da negociação. Segundo ele, o choque se deu por conta de uma alteração no card do UFC Paris, onde Sergei Pavlovich estava originalmente escalado para enfrentar Sirio Game. O novo rival, contudo, acabou assumindo o lugar do brasileiro no combate contra Volkov. A troca de adversários levanta questionamentos sobre os bastidores da decisão. Kiyashko, em entrevista ao Vestnik MMA, questionou a lógica por trás da mudança, além de ressaltar que Volkov havia assinado o contrato para enfrentar Malhadinho, que agora pode ser o responsável para protagonizar o UFC Paris com Gani. Apesar da reviravolta, Alexander Volkov se mantém confiante para o combate contra Pavlovich, que acontece em 22 de junho, já Malhadinho, que por sua vez, aguarda a definição de um novo adversário para retomar sua trajetória de vitórias dentro do UFC. Mama Brito revela que mandou a Real para Kleber Bambam antes da luta contra Popó. Daí ele falou, é, pode ser, mas com quem que eu vou lutar? Eu falei, cara, quem que você não gosta? Ele falou, cara, não gosto de muita gente. Eu falei, eu tenho certeza, Kleber, que você não gosta de muita gente. Mas escolhe um, né? Se fosse escolher, quem você escolheria? Ah, pô, eu tô bolado com o Popó. Eu falei, bolado com o Popó? O que que ele fez? Não veio, mas você foi trazendo gente que realmente foi fomentando... Gente que eu não esperava que ia querer lutar, sinceramente. E você veio, você trouxe o Bambam, você trouxe... Você vem conseguindo trazer. Porque eu me lembro, no começo, o difícil era você botar o cara para poder lutar, né? E a gente sempre pensava, dizia, não, eu tenho um plano, eu vou chamar, eu vou fazer a história da... Como é que foi essa história de trazer o Bambam? O Bambam é seu amigo pessoal, eu sei, nosso amigo, né? Nossa, a gente conheceu ele há muito tempo, né, Rogério? Lá do Nordeste, conhecemos o Bambam em Porto Seguro. Porto Seguro. Nem morava aqui no Rio, antes do BBB. Antes do BBB, ele era dançarino lá do Axemoá, a gente ia treinar jiu-jitsu. Lá, ele ficava ali para os caras não baterem nele. Ficava ali com a gente. Depois virou seu amigo, depois saiu do BBB, né? Que veio para o Rio também, depois ele veio do BBB e tal. Como é que foi chamar o Bambam, né? Pô, lutar com o Bambam é fácil, não. A gente viu lá o resultado. Cara, às vezes as pessoas acham que esse evento surgiu do nada, que nem o... Todos têm uma história, né, cara? Do Whindersson tem uma história, que é legal, que pô, que eu fui atrás dele, que eu tive essa ideia de fazer evento. E a história do Bambam é que eu tive a epifania de colocar o Vanderlei Silva contra o Bambam no FMS 2. Na minha cabeça, na minha cabeça a loucura estava pronta. Aí eu falei para o Vanderlei, não, pode ser, se for o Bambam, pode ser. Aí eu falei, Bambam, cara, você não está fazendo nada, está em Miami, cara. Vamos fazer e tal, pode ser, pode ser. Aí ele postou um stories ali. Um belo dia, não estou fazendo nada ali, entendeu? Você bota a primeira ideia na cabeça do cara e deixa, né? É, mas até os meus erros eu aprendo, entendeu? Estou fazendo nada, nada passando na TV, o Instagram também estava sem graça. Mandei uma mensagem, nada a ver para o Kleber. Aí, mano, te levantei, estava mortinho. Só que ele é amigo nosso e deu uma zoada com ele, entendeu? Ele disse, você não pode falar assim comigo, não. Como você está falando assim comigo? Falei, o que é isso, Kleber? Estou brincando. Me bloqueou. Me bloqueou. Me bloqueou no telefone dele. Ele é sentimental assim, mano. Ele é, ele é. Eu não acredito que ele me bloqueou. Aí eu falei, Wande, é, deu ruim porque falei demais. Deu brincar da... É, lógico. Então, não me estudo brincadeira com negócios agora. Porque como nós criamos essa indústria, indústria de entretenimento e de luta de influenciadores? Tem que levar a sério, entendeu? Então, tem que levar a sério. Por isso que toda vez que eu estou conversando com alguém que vai seguir para frente, eu faço um NDA, um contrato de confidencialidade sobre as nossas conversas e negociações. Entendeu? Isso foi até o Calil, que era o teu advogado que eu tomei para mim, que me ensinou a fazer. O advogado é bom, ele é bom para caramba. É, lógico. O Calil está com a gente desde o Whindersson Nunes. Então, tipo, a nossa parte jurídica está muito bem amparada, mas pela experiência que nós tivemos com os nossos erros. Entendeu? Então, a gente sabe quais são os pontos de melhoria, quais são os problemas. Então, voltando ao assunto do Kleber. Cara, parei de falar com ele, fizemos o FMS 2 no estádio do Atlético Paranaense, 15 mil pessoas. Primeiro estádio coberto, algo assim inédito no Brasil, tá ligado? Quem foi que lutou aquela... Aquele estádio só tinha feito UFC, cara. A gente fez lá. Essa aí foi a luta principal, Popol versus Pelé. E antes teve Cris Ciborgue contra Simone. Lembra? Lembro, lembro. Cristian contra o Dinho. Então, foi épico. Todos os eventos foram épicos. Daí, estou eu e minha mulher, querida Clemilda Brito. Te amo. Indo para Miami. E chegando lá em Miami, eu saí da sala VIP ali e fui pegar alguma coisa, né? Fui dar um rolê. E Clemilda ficou lá na área de embarque. Daqui a pouco ela veio correndo para mim e olhou para mim. Olha só, você vai ter que fazer as pazes com seu amigo. Eu falei, por quê? Que amigo? Quem? Você vai ter que fazer as pazes com ele. Eu já falei. Vocês conhecem faz tempo. Não, no aeroporto de Guarulhos. Guarulhos. Indo para Miami. Para Miami. Aí eu andei mais um pouco. Eu olhei e era o Kleber, cara. Kleber Bambam sentado ali de boné e com a máscara no rosto bicudo. Assim, braço cruzado. Cara, eu fui andando que nem tubarão em cima dele. Tan, 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 tan. Ele me falou, não, não, não. Aí eu fui lá, puxei a máscara dele. Eu falei, pega teu telefone e me desbloquei agora. Eu não vou te fiar a porrada. Desbloquei agora. Qual é a mamãe? Beleza? Eu falei, desbloqueia. Aí ficou ali procurando. Cara, era tanta gente que ele tinha bloqueado que ele não conseguia me achar. Caralho. Aí, cara, eu falei, não, eu não vou conversar com você que você não vai me bloquear. Aí ele foi lá, pá, desbloqueou. Falei, beleza. Agora voltamos a falar. Aí fomos para Miami. Descobri que ele tinha, estava com uma namorada que virou, que casou com ela. É uma médica? É uma médica, querida, inteligentíssima, a Sol. E daí a gente foi jantar junto, né, cara? E ele, dando umas dicas de como é ter relacionamento, né? Porque eu também tive dificuldade no meu relacionamento. Estou explicando para ele que a gente sempre foi solteiro, começou a ter relacionamento, tá, 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 tá. Aí eu falei, cara, porque você não vem lutar comigo, cara? Entendeu? Você está aqui em Miami, pô. Vamos achar alguma coisa para fazer. Tipo assim, Fight Music Show é isso que às vezes as pessoas têm que entender e não confundir. Ela é uma empresa de geração de conteúdo e marketing que usa como meio as lutas de influenciadores. Eu não faço eventos milionários para pagar milhões como eventos de lutadores profissionais que fizeram a vida estudando luta para daí lutar. Entendeu? É isso. E eu falei, todo mundo que está com a gente, inclusive o Popó, está se dando bem porque o grande advento da nossa operação são os patrocinadores. A gente é uma vitrine muito grande, você vai trazer muito patrocinador, vai ganhar mais seguidores, você pode monetizar de várias maneiras. Então, por que você não vem fazer essa luta com a gente? Ah, posso treinar, eu gosto de luta, eu gosto de ficar aqui no Cona. E ele gosta de fazer boxe? Sempre, sempre gostou. Estava ali, sempre no rolê, lembra que a gente ia treinar. E ele sempre estava ali na aba. Fez uma luta lá com o Gabiara. Fez uma luta com o Gabiara no canal Combate. Eu falei isso ontem para eles, eles não sabiam. Eu tive reunião ontem com a Globo e com o Combate e eu falei, você sabia que o Bambuja lutou no Combate? Cara, vou mandar para eles. Passou isso, se eu não me engano, isso foi em 2007. Foi no... Irmão, foi quando o combate era selva. Né? Hã? O combate era selva. Tipo, não tinha muito conteúdo. A gente botou o Bambuja para sair na porrada do Gabiara. Aí... Daí ele falou, é, pode ser, mas com o que eu vou lutar? Aí eu falei, cara, quem você não gosta? Ele falou, cara, não gosto de muita gente. Eu falei, eu tenho certeza, Cleber, que você não gosta de muita gente. Mas escolhe um, né? Se fosse escolher, quem você escolheria? Ah, pô, eu estou bolado com o Popó. Eu falei, bolado com o Popó? O que é que ele fez? Pô, mandei um monte de mensagem de WhatsApp, ele não me responde porque agora está cheio da marra para vir fazer meu podcast e não quer vir. Eu falei, que absurdo ele não responder o teu WhatsApp. Já começou a ler. Que absurdo, Cleber. Clemilda, não responder o WhatsApp dele. que absurdo. Isso aí tem que resolver na porrada. Ele, então, pô, então eu vou perturbar ele. Falei, vai com fé. Então, cara, isso começou... A história que ele bloqueou o Bambana do WhatsApp. É, é. Alguma coisa assim, porque eu ia fazer um podcast. Tem que trazer o Popó aqui. Vamos marcar. Vamos marcar, vamos marcar. Cara, é... Estamos falando de outubro de 2022, cara. Não é isso? É, então, em 2024. Entendeu? É. Olha quanto tempo nós estamos maturando o Popó vs. Bamban. Por que a gente parou o Brasil? Porque a nossa... O nosso... O nosso gatilho da... Como é que é? Da antecipação. A antecipação. A antecipação. Está aqui nesse livro, se você quiser saber de onde eu tiro essas ideias. O nosso gatilho da antecipação foi plantado em outubro de 2022. Eu criando no imaginário humano como seria essa luta. Entendeu? E conduzindo a loucura. E organizando o caos. Mas tem algumas coisas, sim, que a gente tem que tirar muito de chapéu pro Kleber. Por exemplo, pesagem do Junior Dublê contra o Popó. O Kleber foi lá na arena com cartaz. Com cartaz, tipo, odeio você, Popó. Aí o Popó foi e avançou em cima dele, não do cara que estava fazendo a pesagem. Então... Ele já tomou atenção ali. Já tomou atenção. Já tomou atenção. Seja visto e lembrado. Entendeu? Atenção nosso maior... Ativo, né? Ativo hoje em dia, né? Ativo hoje em dia. Seja visto e lembrado. E ele fez o Caminho das Pedras. E ele fez muito bem, né? Durante todo o camp dele ele estava falando ali, né? Ele estava treinando. Bate forte. Falei, pô, vou acreditar. Mas o Popó, meu irmão... O Popó veio, meu irmão. Parece que estava com... Com raiva. Ele mexeu com ódio. Não deu pra ele, não. A luta foi quantos segundos, mamã? 35 segundos. Mas assim... Foi duas e meia da manhã, né? Do domingo. Cara, Rogério, você sabe, você é testemunha. Pegue um Uber aleatório, pergunta pro cara se ele viu. Ele viu a luta. Pergunta pra tia da limpeza. Ela ficou pra ver a luta. Pergunta pro milionário. Ele viu a luta. Todo mundo viu esse negócio, cara. Entendeu? É isso mesmo. Eu tenho alguns números meio... Meio... Secrets da Rede Globo, que eu não posso contar. Pô, meu irmão, eu vou te falar. Eu ia te perguntar isso agora. Mas assim... Eu ia perguntar de dinheiro, quanto cada um ganhou. Esse negócio eu ia te perguntar. Sim, audiência. Pelo que você falou, né? Não precisa nem falar os números, mas bateu muita luta aí de... É. De muita gente boa, né? Muita gente grande, né? É, os números, isso aí pode ser falado, mas por um horário da Rede Globo, a gente bateu recorde. Entendeu? Assim, ó. Há muito tempo eles não têm algo parecido com isso. A gente foi o evento mais visto de luta deles... Posso estar falando besteira, mas é a informação que eu tive. De luta deles, mais do que o Anderson Silva no auge. Entendeu? Isso é épico. Isso é épico. Isso é épico no mundo do marketing, da transmissão no Brasil. Você mexe com o mercado, né? Mexe com o mercado. Imagina a entrega que a gente fez. Ontem mesmo eu estava na reunião com... Com o canal Combate Globo. Ele falou, Mamá, você tem noção quanto custa dois minutos que vocês ficaram no Jornal Nacional? Nem três dias na véspera? Tem noção que vocês estavam no Fantástico? Que vocês estavam no sei o quê? Sabe quanto custei? Sabe quanto custei? Eu falei, Thank you so much. Mas foi muito bom para o canal Combate, foi muito bom para nós. E é uma negociação que eu estava... Que eu levei até o final, né? Que tinha muita gente querendo essa transmissão. E nós optamos pela Globo porque ela é maior, né, cara?